Mundo inteiro ligado na Rádio Maricampo, Rio Grande do Norte, Brasil. The whole world is listening to Maricampo Radio Station, Rio Grande do Norte, Brasil. Tá com saudade de viajar? A pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar a que você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, pingue-pongue, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Disponha-se de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro, é aqui. Serro Corá, a Suíça do Ceridó. Rádio Maricampo Apresenta Futebol na Maricampo Marco Brito Em cotovelo, 19 horas e 16 minutos. Meus amigos, ontem mais um clássico para variar, né? E desta vez, o ABC Leropeia do América Futebol Clube. Parabéns aos verdadeiros americanos, que foram prestigiar a pelada, né? Porque foi uma verdadeira pelada dos dois clubes. Tanto a América como a ABC, ninguém sabe quem é o melhorzinho um do outro. Porque, meus amigos, foi de dar cãibras nas vistas. Como diz o nosso querido jornalista, o Carlos Silva, fotógrafo do ex-Diado Natal. Ele diz que quando não está assistindo uma boa partida, ele diz que dá cãibra nas vistas. E é verdade, viu, meu amigo Carlos Silva, o Carlinhos, do grupo Grito da Frasqueira, no qual eu mando o meu abraço. E triste, né? O nosso ABC, mas hoje eu venho representando aqui o ABC Futebol Clube com a camisa do ABC, porque eu sei o ganhar, sei o perder e sei empatar. Sou da paz, sou da paz, seguro a bandeira, né? Como todo bom de esportista. Se vou ao estado de futebol, eu vou para assistir a partida, eu não vou para bagunçar. E tem muitos torcedores do América que estão de parabéns, o Augusto Varela, o homem dos foguetões do América, o Augusto Varela. E hoje não é diferente, né? Estamos aqui com um convidado ilustre, né? Futebol de areia, o Bic Só, o nosso amigo Júnior Fortunato, pela primeira vez aqui na Rádio Maricampo. Já, já ele coloca a boca na lata da Rádio Maricampo, porque a Rádio Maricampo é audiência fantástica, tanto no futebol, como no tributo, como no forró mania, como no jornal, como na programação de Otávio Lamartini e tantos e tantas outras boas músicas que a Rádio Maricampo toca. Não toca esses lixos por aí, não. A Rádio Maricampo aqui tem uma seleção, meu caro Júnior, de boas músicas selecionadas por nosso mestre da Rádio Fonia Potigual, o Marcílio Dantas, né? E operado também pelo nosso amigo Andrei Ferreira, aqueles dois que selecionam aqui a Rádio Maricampo, as belas músicas. Aqui, eu vou passar aqui a bola para o Andrei, e já, já eu retorno com o entrevistado, que é o Júnior Fortunato. Beleza, Marco Brito, muito boa noite para você, boa noite ao Júnior, boa noite também. A você que acompanha o Futebol na Maricampo desta quinta-feira, hoje, dia 21 de março de 2024, desde já agradecendo pela sua companhia, agradecendo, claro, pela sua audiência. E o primeiro convite que eu faço para você é para que possa seguir as redes sociais da Rádio Maricampo, instagram.com.bradio.maricampo, tudo junto, no facebook, facebook.com.bradio.maricampo.rn. A sua inscrição nas redes sociais da Rádio Maricampo, claro, será muito bem-vinda, pode ter certeza, e também você acompanha nas nossas redes sociais toda e qualquer atualização da nossa programação, quando os programas vão ao ar, quando tem tema, a gente coloca o tema também, né, o tributo, por exemplo, a gente anuncia o homenageado, o futebol na Maricampo convidado, bate-papo com o Otávio Lamartine também o convidado, tudo isso nas redes sociais da Rádio Maricampo. Só seguir no Instagram e no Facebook, você vai ficar, claro, muito bem informado. Também faço o convite para que você possa se inscrever aqui no canal do YouTube, youtube.com.bradio.maricampo. Inclusive, se você está acompanhando no aplicativo, no Rádios Net ou no radiomaricampo.com.br, pode ver o programa de hoje no YouTube. É só acessar o nosso canal e se inscrever, youtube.com.bradio.maricampo. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa sempre ser avisado em primeira mão quando a nossa próxima transmissão estiver no ar. Também é muito importante a sua participação no nosso chat ao vivo. Se está acompanhando ao vivo, pode deixar sua mensagem que o Marco Brito vai ler aqui no decorrer do programa. Outra informação que eu passo aqui no comecinho é a nossa chave Pix, QR Code na tela, chave Pix na tela também, para que você possa ajudar a manter esse projeto no ar, fomentando o esporte bretão aqui no Rio Grande do Norte. 8-4-9-9-9-8-8-9-9-21-9-9-9-8-9-9-9-21. Qualquer valor importante e vai ajudar a manter o futebol na Maricampo no ar. Eu vou seguindo por aqui, Marcos, acompanhando o que estiver acontecendo no futebol local, nacional e internacional. No final do programa eu volto com o giro da noite, com os principais resultados do dia. E antes aqui de chamar a entrevista, eu já falo aqui que temos um gol na Copa do Nordeste em Lagarto, no Sergipe, no estádio Barretão. Não é o Barretão que vai ser leiloado, é o estádio Barretão em Lagarto, cidade no interior de Sergipe. Temos aqui um gol na Copa do Nordeste, o Vinícius Barata abre o placar para o Maranhão, Maranhão 1, Itabaiana de Sergipe 0. E logo depois da vinheta, vem chegando a entrevista aqui no Futebol na Maricampo. Futebol na Maricampo. Entrevista. Mais uma vez, meus amados ouvintes, uma boa noite a todos os ouvintes maravilhosos da Rádio Maricampo. É com imenso prazer e satisfação, mais uma vez, mais uma quinta-feira, primeiramente agradecendo a Deus sobre todas as coisas, pela força que Ele tem me dado, no dia a dia e estou aqui, firme e forte, para fazer o que eu gosto, que é o futebol na Rádio Maricampo. Agradecendo a oportunidade de coração ao nosso querido amigo Otávio Lamartini, por esta oportunidade. E hoje não é diferente, hoje temos aqui o Júnior Fortunato, aqui do meu lado direito, ele que vem a primeira vez à Rádio Maricampo. Ele que já é da casa, mas não da rádio aqui, da Rádio Maricampo, é a primeira vez que ele vem ser entrevistado, no meu programa, depois vai ser entrevistado também no programa de Otávio Lamartini, com certeza, e depois no dia André, ou Forró Mania, ou Tributo, que André, depois das músicas, sempre coloca o ouvinte pra falar. Olha o gol! Gol aonde, André? Na Copa do Nordeste, lá no estádio Barretão, em Lagarto, em Sergipe, o Maranhão amplia, olha o nome do cara que fez o gol, André Radija, isso mesmo, André Radija, amplia para o Maranhão, Maranhão 2, Itabaiana de Sergipe 0. Eu já vi um jogador chamado do Alecrim, meu caro Júnior Fortunato, se chamava Lagartixa, o cara fazia gol, gostava de fazer gol de peixinho, por isso chamava ele de Lagartixa, dava aquelas rasteiras, sabe, na década de 70, né, não vou dizer a minha idade não, mas, em 70, eu me lembro de muita coisa, meu caro Júnior Fortunato, boa noite, a você, seja bem-vindo à Rádio Maricampo, a Rádio Maricampo, te recebe de braços abertos, meu amigo, e obrigado, desde já, por essa linda camisa, do Verdão Maravilha, o Alecrim Futebol Clube, eu joguei por cima da minha, Alvinegra, para dar sorte, porque dizem que o verde é esperança, né, então vamos ter esperança, torcida Alvinegra, que as coisas vão mudar, bons ventos, virão, viu, meu caro, meu caro, Luiz Carioca e a Moniquinha, no qual vai um beijo aí, o Marcelo Dias, essa turma boa, a Lucicleta Augusto, boa noite, meu caro Júnior. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, na Rádio Maricampo, Andrei também, boa noite, falar um pouco do nosso beat soccer, um pouco esquecido, no nosso estádio, né, é, muitas emissoras não, não, não transmite, não, não mostra, não divulga, temos muitos, tem muitos jogadores bons, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, esses interiores aí, agora Galinhos, né, que tem dois, é, campeão mundial, aqui em Natal já teve também, André, André Bigode, né, André Valério, André Valério, entre outros, que já foi para a seleção brasileira também, daqui do, daqui do nosso, do nosso RN, né, agradecer, é, mandar um abraço, lá para Galinhos, que está, o menino está assistindo lá, Lucas, Manel, Alisson, mandar um abraço para ele, Ítalo, mandar um abraço para ele lá, que estão todos na, na audiência com a gente aí, e, dar os parabéns a Lucas, não tive o prazer, não tive a, prazer ainda de dar, os parabéns a ele, depois de um mundial, né, pessoalmente, mas, qualquer dia desse aí, eu vou, tá em Galinhos aí, e vou dar os parabéns aí, pessoalmente, que ele é um menino, menino bom, joguei com ele na seleção do Rio Grande do Norte, um menino, excelente, Lucas. Quem era o treinador, Júnior, da seleção do Rio Grande do Norte, lembra? Agora? Sim. Na do Mundial, é Marco Otávio. Marco Otávio. Marco Otávio. Tudo começou, assim, você já tinha, a vontade de, a gente está entre os atletas lá? A gente, tinha, eu me espelhava muito no André, né, André, e André Bigode, ele sempre foi um, uma referência aqui pra, pra nós que, pra todos os potiguários, pra todos os potiguários, e principalmente pra quem, pratica o, o beatsoccer, né, pra quem pratica o beatsoccer, Aí a gente formou uma equipe aqui em Pinhum, né, formou uma equipe aqui em Pinhum, e levou pro campeonato estadual, e lá expandiu, né? E lá a gente, saiu, é, primeiro foi Nito, né, o convocado pra seleção do Rio Grande do Norte, primeiro foi, foi Nito, aí depois teve Gilmar também, aí depois fui eu, por último fui eu, aí fui de 2010 até, acho que 2013, que eu fui convocado. Explique melhor aí, como é o Big Socking, porque tem muita gente que não sabe, né, como é. É, e tem muita gente que não sabe, quer praticar, mas assim, é um esporte que exige muito o seu físico, muito, muito, muito o seu físico mesmo. Você tem que estar com um preparo físico primeiro. Tem que estar lá em, tem que estar lá em cima, nas alturas mesmo, porque exige muito de você, exige muito de você, exige muito do seu corpo, você tem que estar bem preparado mesmo, não tem que estar meia boca, tem que estar legal mesmo para praticar o Big Socking. E durante a competição, durante o treinamento, que você vai evoluindo mais ainda, mais e mais e mais ainda, né, não é chegar e dizer assim, não, eu vou praticar o Big Socking, porque é quatro carazinhas ali, é fácil. Não é tão fácil não, não é tão fácil do jeito que muitos pensam que é fácil, só quem está lá dentro, quem está treinando, quem está jogando, sabe a dificuldade que tem. E a gente principalmente, eu aqui principalmente, quando a gente, quando eu fui, quando eu fui para a seleção, eu não tinha, a gente não, ele não dava passagem, não dava, não dava nada, eu que tinha que pagar do meu bolso, às vezes... Não tinha patrocínio nenhum. Não tinha patrocínio nenhum, não tinha patrocínio nenhum, e os treinos, eu comecei a treinar lá no Sérgio Senato, era lá no Sérgio Senato, depois, é, mudou lá para Santa Rita, os treinos lá em Santa Rita. Quando eu era aqui no Sérgio Senato, tudo bem, as próximas de casa, chegava cedo em casa, né, mas lá em Santa Rita, Santa Rita, que você disse, praia? Praia, Santa Rita, praia. Santa Rita, praia com o meu amigo Laércio lá, que deve estar na audiência também, aí um grande abraço para o Laércio, é, aí eu saía de casa, quando o treino era tarde, eu saía de casa de, meu dia, chegava em casa, oito, nove horas da noite. Isso, tinha que, ainda tinha que levar mais, dois meninos, que eles moravam em Galinhos, estavam morando em Parnamirim, esperavam eles lá na Praça Cívica, pra pegar, de lá pegavam o ônibus lá, que eles não sabiam como era que pegavam os ônibus, Lucas e Elvis, lá de Galinhos, eles moravam em Parnamirim, e estavam convocados também, a gente ia lá da Praça Cívica, pra, pra Santa Rita, todos os dias, Lucas e Elvis, todos os dias, a gente ia pra lá, treinar lá, o treinador já era Zé Roberto, lá de Mãe Luíta. Zé Roberto. Zé Roberto. O Moreno, né? Moreninho, conheço. É, jogou no Rio Grande do Zé Roberto. É, grande Zé Roberto. Gente boa. Gente muito boa. E a seleção aqui, do Rio Grande do Norte, ela foi até onde, mais ou menos? Eles... Conseguiram alguma medalha? Conseguiram, foram campeão brasileiro, campeão brasileiro em 2000, se eu não tô enganado, se eu não tô enganado, foi 2007, se eu não tô enganado, foi 2007, campeão brasileiro em 2007, não sei se dizer certo, se foi certo mesmo em 2007, não sei. Mas que foi campeão, que foi campeão, levaram medalha em tudo. Que foi campeão brasileiro, foi o do... Uma excelente, uma excelente equipe, uma excelente equipe, treinando todos os dias, os caras treinando todos os dias, focado, focado mesmo, conseguiram a medalha, a medalha de... Mas hoje você pratica ainda? Hoje, hoje não. Porque eu me machuquei em 2008, quando eu tava no América, tive que fazer cirurgia do joelho, aí depois voltei. Você tava no América no Big Soccer ou no futebol? No Big Soccer, no Big Soccer. Em 2008, em 2018, eu tava no América do Big Soccer, a gente jogando a Copa RN, lá na Praia do Forte, eu me machuquei, o torcedor já tava machucado, né? Aí agravou mais ainda, aí tive que fazer cirurgia, aí fiz cirurgia, aí voltei, depois voltei, aí fui pro Alecrim. Mas no América tem um patrocínio legal? Não, não. Tinha alguma ajuda de custo, alguma coisa? Não tinha... Não tinha nada? Não tinha nada. A gente ia com a força da gente mesmo, que Dunga, o menino lá de... Que era... Ficava à frente lá do América, e até hoje ainda é à frente lá do América, fazia todos os esforços, mas só que era muito pouco o patrocínio que tinha. Ele não poderia tirar do bolso dele pra pagar a passagem da gente. Porque o América é um time, né? É, é. Conhecido, né? Com certeza. Mas a gente não tinha... Assim como o ABC. A gente não tinha patrocínio de nada, a gente tinha que pagar a passagem da gente. Graças a Deus, quando eu me machuquei, Dunga me levou lá pro... Pro médico do América é... Doutor Meteling. Meteling. Ele me encaminhou pra... Quando ele viu o meu joelho, ele me encaminhou pro filho dele, o filho dele foi... E me apanharou todo, se não me engano, o Mácio. Mácio Rego. Exatamente. Né? Mácio Rego. Ele que fez a minha cirurgia, graças a Deus, tudo em paz, um excelente profissional, doutor Mácio. Doutor Meteling, que é um dos melhores médicos. Dos melhores médicos. É, um topedista de primeira linha. Topedista de primeira linha. Quando ele viu, quando ele viu o meu... Seu quadro. Seu, meu quadro. Aí ele disse, não, eu vou encaminhar pra o... pro meu... pro meu filho, que é especialista em joelho, dessa... dessa parte aí mais avançada. Quando eu cheguei lá, quando eu mostrei uma ressonância que eu bati, eu mostrei a ele, ele já foi logo... Vai pra cirurgia. Pode ir lá pro... marcar lá no... lá no memorial. É. Doutor Meteling, que é urgente, primeira linha, ele e o filho dele. Certeza, todos os dois. Há anos que ele é médico do... do América Futebol Clube, assim como o nosso querido Roberto Vital, que faz parte do ABC também, um excelente otopedista. E nessas idas e vindas, Júnior, findou desativando vocês. Foi, foi. por falta de patrocínios. Por falta de patrocínio, falta de patrocínio, falta de um apoio maior da nossa... até dos nossos... dos nossos meios competentes também, da nossa... como é o que eu quero dizer. As empresas, os governantes, os governantes, os governantes principalmente... Não chegavam juntos, né? Olhar com os bons olhos pra o Bitsoc, e o Bitsoc é uma... uma modalidade muito grande. Você vê que o Bitsoc lá na Bahia, né? Lá... Na Bahia, Espírito Santo, no Maranhão. Os caras investem no Maranhão. No Maranhão, os caras... Em São Paulo. Em São Paulo, os caras ganham... Curitiba. Lá no Maranhão, hoje, eu acho que no Brasil, o foco mesmo do Bitsoc, é no Maranhão e no Rio de Janeiro. Você vê nas Olimpíadas aí, né? É o Brasil forte, né? A... A seleção que foi campeão mundial agora, não sei quantos jogadores do Maranhão, três daqui, por aí você tira... Por aí você tira como o Bitsoc da gente e... É pra evoluir mais e mais ainda, porque... numa Copa do Mundo, três jogadores da gente e não três da capital, três do... de um município... Do Rio Grande do Norte. Pequeno e pequeno, Touros e... e Galinhos. Edson Huck, lá de Touros, e Alisson e Lucas, lá de Galinhos. Mandar um abraço também para Edson Huck, lá em Touros também. Engraçado, né, Júnior, que esses caras aparecem quando é na política. Na política, na política eles aparecem, eles fazem... Na política eles prometem céus e estrelas, depois dá banana pra todo mundo. Dá banana pra todo mundo, porque hoje o Bitsoccer daqui, principalmente daqui, era pra ser um dos melhores do Bitsoccer do Brasil. Não vai muito longe não, aqui na Paraíba, na cidade vizinha aqui, o estado, né? Na Paraíba. É forte. A Paraíba tem um campeonato lá, a Paraíba tem um campeonato lá, vixi, é só jogador top, que é no verão, lá em Pitbull. Um dos melhores campeonatos, um dos melhores campeonatos de Bitsoccer que tem é lá em Pitbull, o campeonato de Pitbull. E aqui a gente tem o estadual da gente, a gente tem o estadual da gente com equipes reduzidas demais. Era pra ter o Alecrim, né? Era pra ter o ABC, era pra ter o América, era pra ter o Globo, né? Hoje tem, hoje tem ABC, que é o ABC Galinhos, ABC Galinhos, tem o América, também já tá... Mas o nome ABC Galinhos não tem nada a ver com o ABC daqui. Não, não. É só o nome de fantasia. Só o nome, só o nome de fantasia que é ABC Galinhos, somente. Que lá os vereador, prefeito, investe no Bitsoccer. Lá os caras fazem o Bitsoccer fluir. Por isso que sai, por isso que sai jogador. Agora, engraçado é se esses caras ganharem medalha futuramente e o ABC aqui que leva a fama, né? Porque tem o nome do clube, né? É, quando o Valvo era, se fossem os caras de olho clínico, os caras ajudavam. Os caras já iam lá e diziam, pô, vocês estão com o nome da instituição ABC, então vamos dar uma força. Porque não vamos dar uma força, vamos... Mas eles não estão dando força nem no futebol. Nem no futebol. É, o futebol tá triste. O futebol de campo, os caras, a gente vê aí os jogadores, os tipos de jogadores que vêm. Júlio, você é torcedor do América? Não, sou abcidista. Tá abcidista? Sou abcidista. Porque eu lhe vi numa foto, você coloca a Melo América? É, conta ali foi quando eu tava jogando no... Quando eu tava no América. Sim, sim, sim. Aquela foto ali foi quando eu tava no América. Sim. Aquela foto do que eu mandei pra... Que eu mandei pro senhor foi quando eu tava no... No América. Na Copa... Na Copa R&E, naquela foto ali. Foi... Qual foi o ano? 2018. Foi no ano que eu... Que eu me machuquei. 2018, aquela foto ali. Olha o gol. Gol aonde, Andrei? Campeonato Brasileiro Feminino no Parque São Jorge, em São Paulo. Gadu abre o placar para o América Mineiro. América 1, Corinthians 0. Marco Brito. Meu Deus do céu. O Corinthians também tá urso. É, peia lá, peia cá. E o Botafogo, Andrei? Joga hoje? Não, não temos jogos de times de Série A no momento. Estamos no meio de uma data FIFA. Mais informações no Giro da Noite. Temos jogos de seleções hoje. Se Deus quiser. No Giro da Noite, vamos aqui falar dos resultados de hoje. Aliás, ó, mais um gol aqui, inclusive. Acaba de sair mais um gol nesse jogo do Parque São Jorge do Campeonato Brasileiro Feminino. Duda Sampaio. Foi rápido. O América Mineiro marcou. O Corinthians empatou com o Duda Sampaio. Corinthians 1, América Mineiro 1. Tá, 1x1. É o Corinthians com o América Mineiro, né? O Coelho de Minas Gerais. Jogo no Parque São Jorge pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Exatamente. É onde tá dando saindo alegria pro Corinthians, é só no feminino mesmo. Só no feminino. Porque no masculino é peia pra lá, peia pra lá. Sou corintiano também. É. Mas só no feminino mesmo. Júnior, você nunca tentou ser jogador profissional, não? De campo? De campo? De campo, não. Eu fui no Alecrim. Nunca teve vontade? Fui no Alecrim. Joguei, treinei no Alecrim, mas pouquíssimo mesmo lá no JL. Jogava de quê? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo? É, lateral esquerdo. Era daqueles que apoiava, ia na linha de fundo. Poucas vezes. Poucas vezes. Era daquele lateral um pouco preguiçoso. Preguiçoso. Porque o lateral, ele tem que ter pulmão, né? Tem que ter pulmão, tem que ter pulmão. É igual o camisa 5, o médio volante, né? Ele que comanda ali, é o Roda Pio, né? É, é. Olha o gol. Gol aonde? Amistoso Internacional em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Retag, marca para a Itália. Itália 2, Venezuela 1. Tá bom, é gol em banda de lá, tá viu? Aqui a Rádio Maricampo destrecha tudo. É isso aí, meu caro Júnior Fortunato. Quando o Fabiano lhe indicou, né? Que ele tinha já falado de você, eu digo, é agora. A vez do Júnior Fortunato. E você querendo mandar os seus amigos também para ser entrevistado aqui na Rádio Maricampo. A Rádio Maricampo está de portas abertas. Entendeu? É, meu amigo. Porque o beat soccer da gente, eu sinto muita falta de interesse. Acho que é de interesse. Eu acho que eles pensam que o beat soccer é um... Futebol de areia, né? Só olha um esporte. Só olha o futebol de campo. Não olha com bons olhos o futebol, o beat soccer. E é tão poucos... O beat soccer é muito gostoso de se jogar. É verdade. Bom demais mesmo, bom demais mesmo. Era para as empresas pegar esses times e investir mais nesses times no beat soccer principal. No beat soccer, a maioria é muito... É muito escasso a... A chegada dos empresários para... Para querer ajudar o beat soccer. A gente teria que ter o... O beat soccer era hoje, como eu falei, né? Hoje era para estar... Era para ser um nível maior. Aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, era para estar num nível maior. O beat soccer da gente. Mas, infelizmente, por conta de alguém que não... Falta patrocínio, falta tudo. Falta patrocínio, falta tudo. E essas viagens que vocês davam, né? Com o beat soccer. Você e os companheiros. Quando viajavam, vocês arcaram do próprio moço? Ou... Em termos de almoço, de hospedagem. Passagem. Sim. E... No América, que eu fui para Alagoas, a gente arcou com as passagens. Para Alagoas. A gente arcou com as passagens. Agora, só que o... Foro de transporte mesmo? Foi, foi. Fomos de ônibus. Fomos de ônibus. Saímos lá da rodoviária. Na rodoviária. Lá da rodoviária. E a gente só não pagou hospedagem, que a gente ficou lá no Rei Pelé. No Rei Pelé. Ficamos lá no Rei Pelé. Alojado lá no Rei Pelé. No estado do Rei Pelé. Sim. E a refeição foi por conta da organização do campeonato que a gente foi. Show. E transporte do Rei Pelé, lá para a arena, lá para o portal da barra. Onde a gente jogou. Era tudo para o... Chegaram em alguma praia? Praia do francês? Aquela turma ali? Ficou só lá no portal. No portal. No portal da barra ali mesmo. Somente. Porque a arena era montada lá, perto da praia também era a próxima praia. Alagoas, que é um estado muito bonito. Muito bonito, muito bonito Alagoas. E o estado de futebol. O estado de futebol muito lindo, né? O Rei Pelé. A gente foi, a gente assistiu um jogo lá, Ponte Preta e CRB, na Série B. Série B. Quando a gente chegou... Em 2018. Em 2018. Quando a gente chegou do jogo da gente, a gente chegou do jogo, estava tendo... Vocês estavam alojados lá? Estavam alojados lá e subiu. Foi logo para a Série Bancada assistir o jogo. Coisa boa, né? Ponte Preta e CRB. Tocendo pelo... Lógico, pelo... Clube de Regata Brasil. Brasil, né? O CRB. O CRB foi... O estado estava bonito, estava lotado. E nesse dia, tem lembrança que o CRB saiu vitorioso? Foi 2x2. 2x2. Aquele... Estava perdendo 2x1, aquele... Acho que Neto Baiano, se não me engano. É, Neto Baiano. Aquele centroavante lá, fez um gol de falta. 2x2 o jogo. E ele foi goleador por ano? Passou pelo Bahia, né? Foi goleador, aquele Neto Baiano. Jogava... Júnior e no Alecrim? No Alecrim eu disputo... No Alecrim o Amé... E pior que no América eu não disputei nenhum campeonato estadual pelo América. E no Alecrim disputou? Disputei 2016, 17 e 20 na pandemia. Ou foi... Não, 21. 21. Disputei o último campeonato estadual que eu disputei foi pelo Alecrim lá em São Miguel do Gostoso. Que de fato o treinador era até Nito da gente. E o treinador era Nito lá em São Miguel do Gostoso. A gente não teve um... A gente foi com um elenco reduzido. E os caras que eu queria levar não... E o Fabiano não fazia parte não da Tecna não aí? Não, não fazia parte não da... O Fabiano é mais campo. Joga mais campo. O Fabiano tem jeito de ponta direita, né? Ele ponta direita... É zagueira, é zagueira. Zagueira, mas tem jeito de ponta direita, né? Aí a gente foi muito com o elenco muito reduzido. Aí eu peguei... Acho que daqui só foi eu de jogador mesmo. Só foi eu e outro menino daqui. Com o Nito, três... Que Nito foi treinador e jogou Nito nesse campeonato. Ele foi treinador e jogou, né? E a gente foi pra São Miguel do Gostoso. Eu correndo atrás de patrocínio. Vim aqui no posto de gasolina. O cara me arrumou... Me arrumou um dinheiro pra... Não me arrumou o dinheiro. Ele mandou eu vir com o carro que ia nos levar. Pra abastecer o carro. Aí teve vereador de Parnamirim. Três vereadores de Parnamirim que me ajudou também. Que ajudou muito mesmo. De fato, um pagou ele mesmo que pagou a inscrição. Três vereadores de Parnamirim que me ajudou. Foi os que me ajudaram. Me deram força. Me deram força. Lá mesmo na competição, a gente precisou de uma grana pra ajudar na arbitragem. O Nito falou com um dos vereadores. O vereador foi lá e mandou um dinheiro pra gente pra gente pagar a arbitragem. A gente foi na maior dificuldade. Não saímos na fase classificatória. Não conseguimos... Ganhamos só uma partida e perdemos duas. Não conseguimos o êxito que a gente queria. Por causa de quê? Por causa da dificuldade. Porque a gente saiu daqui na terça. Não, a gente saiu daqui na quarta. De tarde. Teve que passar na clínica antes da gente viajar. Teve que passar na clínica pra fazer o exame da Covid. No caminho, a mulher lá da clínica mandou isso. E foi no início da pandemia, né? Foi, no início da pandemia. 2018, 2019, 2020, né? Foi, mas o campeão que a gente foi foi agora em 2021. Em 2021 que a gente foi. Uma dificuldade imensa, imensa mesmo. Mas graças a Deus terminou tudo bem, né? Graças a Deus terminou tudo bem. Graças a Deus terminou tudo bem. E queria até agradecer também. Eu acho que ele tá até nos assistindo também. Lá de São Miguel do Gostudioso, Jeidson. Que nos deu um apoio enorme. Chegou lá com... Jeidson? Jeidson. Jeidson Freitas. Chegou lá com... Assim que a gente chegou lá, ele chegou lá com um sacolão pra gente. Lá na escola que a gente ficou alojado lá. Chegou lá com um sacolão pra gente. A gente na maior dificuldade, a gente teve que levar... Lito levou umas coisas pra gente comer também. Cada um chegava junto com um dinheiro pra gente fazer uma refeição, um lanche, uma refeição. E nas maiores dificuldades, mas a gente foi, participou do campeonato. Um excelente campeonato organizado por André, que tava na federação ainda. André Bigode, que tava na federação. E foi organizado por ele na maior dificuldade também. Mas ele, graças a Deus, se saiu muito bem como organizador. Como jogador excelente e como organizador também do campeonato que ele organizou. Um excelente campeonato que ele organizou. Que pena que a gente não saiu... Não teve vitórias como a gente esperava. Mas, vida que segue, como o senhor falou no começo do programa. Temos que lidar com a vitória, com a derrota e com o empate. No Bitschok não tem empate. Que empatou no tempo normal, prorrogação de 3 minutos. Empatou de novo na prorrogação de 3 minutos, é pênalti. Não tem como sair empate. Mas, é isso daí. Mas tem que ter o resultado negativo e positivo. Pra gente, não foi o que a gente esperava. Não foi o... E temos que saber conviver, né? E temos que lidar com isso daí. Saber perder e ganhar. Temos que saber perder e ganhar. Não é esse... A gente se chateia e tudo, mas a vida é assim. Fiquei chateado até demais. Eu fiquei chateado até demais, mas fazer o quê? E o que você achou do ABC em 2023? Do começo ao fim da Série B, lanterna. E morreu na lanterna. Eu... Foi triste. É... Eu acompanhei o ABC... É de muitos e muitos tempos que eu acompanho o ABC. Eu, pra mim, aquela Série B do ano passado, aquilo dali... Uma piada de novo. Falta de... Um planejamento. Falta de um planejamento. Falta de um planejamento pra uma Série B. O ABC não almejava subir pra primeira divisão. O ABC porque fez uma Copa do Nordeste, foi até a semifinal, fez uma Copa do Nordeste boa. E fez uma Copa do Brasil, até razoável. Razoável. Perdeu pro Grêmio aqui de 2x0. Foi lá, empatou com o Grêmio. 1x1. 1x1. Aí, quando saiu da Copa do Brasil, que começou a Série B, achou que... Porque tinha feito uma campanha muito boa na... Na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, achou que era parâmetro pra Série B, né? Achou que era parâmetro pra subir pra primeira divisão. Um ABC, um América indo pra Série B hoje, eles têm que botar os pés no chão, se manter na Série B por um, dois ou três anos, lá pra frente, aí vão pensar numa... Que tá bem, que organiza a casa, que tá tudo organizadozinho. Eu vejo assim, sabe, Júnior? Vai pensar na Série A agora. Primeiro ano, subir. Na dificuldade que subiu, de 2002 pra 2023. E um clube que nem o ABC, grande, grande, de camisa grande, mas só que não pode pensar desse jeito. Eu vejo assim, sabe, Júnior? O ABC, principalmente o presidente que tá no clube, o Bira Marques, ele dá muita carta branca a esse gerente de futebol que vem de fora. Ó, pode contratar. Agora, o PIS é esse, ó. Que o problema de Bira é só pagar a conta, né? Só pagar as dívidas do ABC, as dívidas. São muitas. Esse cara que veio aí... Que ex-presidentes deixaram. Esse cara que veio aí, eu não sei pra que ele... Não sei como é que um cara desse ainda tá aí no ABC. Foi o que o Marcelo Dias disse. Não sei o que, segurado? Segurado. Segurado, não segura nada. Não sei se é Marcelo. Marcelo segurado. Marcelo segurado, pronto. Não sei o que que esse cara não mostrou pra que veio. Eu acho que ele vai mostrar. Vai mostrar, sim. Quando ele botar o ABC... Na Série D. Na Série D. É igual o outro, né? Igual o outro. Igual o outro, aquele treinador lá que... Que pra mim, a maior burrice do ABC foi ter segurado ele até ele fazer o que ele fez com o ABC. Ele tava pedindo pra botar o ABC onde o ABC tá hoje. O cara brigar com o ídolo. Brigar com o ídolo, fazer o que quiser, fazer o que queria. Dizia, não, esse daqui não pode jogar hoje. Esse daqui vai jogar, esse daqui não vai jogar. Humilhando o Alisson, né? Humilhando o Alisson. Não pode. O cara fez muito pelo ABC, né? Chegar e humilhar o ídolo? Chega pra o Alisson e diga, Alisson, você não tá numa boa fase. O treinador, um treinador de ponta faz isso. De ponta faz isso. Você não tá numa boa fase, Alisson, o que que a gente deve fazer com você? Você vai entrar faltando 15 minutos de cada partida. Você quer assim, né? Mas não tá barrando o cara, falando pelas costas do cara, esculambando o cara, né? Não botava o cara pra jogar. Aí o cara também relaxava, né? Porque ele tem as corridas de cavalo dele, né? É. Ele achou... No momento ele tava achando melhor a corrida de cavalo dele, porque ele tava se sentindo bem. Exatamente. Tava se sentindo bem. Lá no clube, onde ele poderia tá se sentindo melhor, ele tava se sentindo o quê? Um já ninguém lá no... Já ninguém. Lá no ABC. É, exatamente. O cara deita e rola. Bota as panelas dele, né? Você vê o histórico dele. Foi pra o Náutico, né? Chegou lá, o Náutico brigou com esse rapaz que tá aí no América hoje. É o... Souza. Souza. Souza brigou com Souza. Souza foi logo dizendo a ele. Aqui não, viu? Aqui quem manda... Você não vai fazer igual você fez. Aqui quem manda é o presidente do Náutico. E o presidente do Náutico mandou ele embora. Aqui você não vai... Aqui você não vai fazer igual você fez lá com o Alisson, não. Citou até o nome do Alisson. É. Quando você chega no... Quando tem um clube desse daí que o presidente dá moral ao jogador, aí tá certo. Dá moral ao ídolo. Júnior... Mesmo que Souza não tenha sido um ídolo lá no Náutico, não seja um ídolo igual o Alisson é aqui no ABC. Mas sim, mas Souza lá tinha moral. Com certeza, ele era a faixa de capitão lá. Era o capitão. Ele tinha moral. De alguma parte ele tinha moral. Principalmente ele era assinado pela torcida, né? Pela torcida. A torcida que apoiava o Alisson. Como apoia até hoje, né? Como apoia até hoje. Não tá num momento bom. Como o elenco todinho não tá num momento bom. Ontem no Clássico ele não jogou, a torcida pegou no pé do treinador. Ele não jogou, mas ele não jogou. Mas isso era porque ele teve uma distensão, um problema muscular e... Quando eu vi a escalação eu fiquei até... Sim. Exatamente. O Luiz, sem o Alisson, o ABC... O ABC... Com ele. Não tá... É uma coisa. Não tá mostrando nada, mas com ele o jogo ainda flui. Júnior, quando eu vi aquele jogo do ano passado, 2023, o jogo de estreia do ABC, que foi com Londrina. Londrina lá em Paraná. Um domingo. O Londrina pedindo pra levar gols. Pedindo pra levar gols. Pedindo pra levar gols. E no final... Aí não contratar... Um anão, Deus também fez um gol de cabeça. O cara faz um gol de cabeça. Na zaga do ABC. Foi ali que começou o... A queda. A queda. Tudo dá errado pra o ABC. Veio pra casa, levou peia do Ceará, levou do Vitória e por aí foi... E por aí foi... Só peia, peia, peia. Eu não vou no Fransqueirão, o Dede do jogo do ano passado, Dede, ABC e Criciúma. Porque o ABC e o Criciúma com... Acho que não ia nem com 10 minutos em jogo, teve um cara expulso. Foi, eu me lembro. Teve um cara expulso e o ABC com uma mais dentro de casa, a torcida empurrando. E o ABC não conseguiu nem empatar, já conseguiu levar o gol o Criciúma jogando. Da intermediária pra trás, não era nem pra frente, era da intermediária pra trás. Uma sobra de bola, os caras empataram. E o ABC não conseguiu nem empatar o jogo, meu. Eu saí de lá com minha esposa e uma amiga da gente lá, eu disse, vocês vão ver quando é que eu vou voltar mais aqui nesse Fransqueirão. Esse ano e se terminar esse ano, desse jeito que tá, começar o próximo ano, desse mesmo jeito eu não vou, nessa bagunça que tá, eu não vou. Mas, Júnior, você acha que se você fosse um gerente de futebol, um exemplo, como é que um gerente de futebol vai pra São Paulo, que ele era de lá, o outro, o outro. Sim. Contrata cinco, dez jogadores do Água Santa. Os caras lá, não era titular não. Os titulares foram pra onde? Pra Coríndia e pra Palmeiras. Pra Coríndia e Palmeiras. E o reserva do reserva, os caras vieram pra Ponta Neve. Veio pra cá. Passeando em Ponta Neve, namorando as meninas, né. Veio pra cá, Júnior e Todinho. Júnior e Todinho, aquele, aquele, um que joga, tá lá no Água Santa de novo, esse ano, lá, não sei o que, Tocantins. Tocantins. Aí, os caras, mas os caras, dez de um ano, dez de uns anos atrás aí, que eu vejo que o ABC, eu acho que o ABC tá fechando os olhos pra base. Pra base, tá fechando os olhos pra base. Eu tenho quase certeza. Do jeito que, porque o ano, dez do ano passado, esse ano tá do mesmo jeito, dez do ano passado, que o ABC, pega zagueiro, bota na lateral esquerda, tira zagueiro, tira volante pra botar na lateral, ou lateral esquerda, ou lateral direita, mas não bota, não tem, não tem o Gilmar do Sub-20, não tem um menino do Sub-20 que compõe a lateral esquerda? Tem, tem, mas o treinador que chega, bota a base, a panela dele. Pega os caras dele, aí é onde vai, onde tá, onde tem que ter um... Gilmar tá treinando legal, ele tem boa garotada lá. Eu sei que Gilmar, Gilmar é um profissional que... Excelente. Excelente profissional. Ele, ele, Manoel Moura. É, isso, Moura. Moura lá de Seramirim. Eu sei que Gilmar, o... Ele tem, ele tem meninos ali na base, na base que... Que dá de... De 10 a 0 nesses caras, em alguns caras que vêm aí. Tanto é, Gilmar. Tanto é que tem, tem... Da base do ABC, no profissional. No profissional. Sabe o que foi que... O, o, o treinador do ABC fez. Colocou já, sacou já a turma. Já jogou descanteio. Tá botando os dele, entendeu? Eles, eles acham que... É, complica mesmo. Eles acham que... É... Ou a torcida do ABC toma um posicionamento. Forte. Forte. Grande, grande mesmo. Os verdadeiros torcedores. Os verdadeiros torcedores, sem... Vão aqueles sócios torcedor. Alô, sou a Luiz Carioca. Tem que ir firme e forte, né? Sem... Porque o voto é importante. Sem bagunça nenhuma. Sem bagunça, sem quebrar nada do... Sem quebrar nada do clube. Sem quebrar nada de jogador. Por amor, clube. Vamos lá, pelo amor, clube. Rapaz, como é que vocês vão querer que a gente... É... Vocês vão... Vocês vão contratar... Cara do nível do ABC que vem pra cá pra querer jogar, pra honrar essa camisa? Ou... Vocês vão deixar o ABC... Os medalhões que vem só vestir duas, três vezes e vai embora. A gente tem base, meu amigo. A gente tem base. A base é pra isso. Você vê isso, ó. No América Mineiro que tem base. No Atlético Mineiro. No Botafogo da Paraíba. No Ceará, no Fortaleza. A gente tá perdendo. CRB, CSA. A gente tá perdendo pra... Faz muitos e muito tempo aí que a gente tá perdendo pra Paraíba. Perdemos pra Paraíba. Com tudo respeito a Paraíba, mas a gente tá perdendo pra Paraíba. Perdemos pra Paraíba. Se o ABC não passa da Paraíba com esse time aí. Passa não, passa não, passa não. Na Série C é vergonha, viu? É vergonha. Se botar esse time aí na Série C, cai. Cai. Pode ter certeza disso. Cai mesmo. Terminou. Terminou aonde, André? A Amistoso Internacional lá em Forloutedale, nos Estados Unidos, terminou o jogo da Itália. A Itália, com dois gols de reteg, bateu a Venezuela o placar de dois a um. A Venezuela descontou com o Matiz Marco Brito. Reteg, ó. Pegue. Pá. É igual Django. Você lembra de Django que passou pela BC? Levi Araújo fazia uma guerra. Django, Django, Django. O cara não tinha uma bala, né? O cara não tinha um... Não fazia um gol. Não fazia um gol. Alô, Levi Araújo. Um dos melhores repórteres que passou na Clônica Esportiva, hoje, está em Tangará, nosso repórter Levi Araújo. É Levi. Grande Levi, ele que substituiu com elegância o saudoso Souza Silva. Alcançou, Souza Silva? Souza Silva, não. Na década de 80. Não. Souza Silva era o repórter que parava o Frasquirão. Para, 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 para que lá vem Carlos Alberto Garcia. Aí botava Carlos Alberto Garcia para falar com o Frasquirão. Era a torcida cantando o nome dos jogadores. Aí quando o Souza teve um acidente de Mossoró para Natal, na saída de Mossoró para Natal, que faleceu em 82, né? Aí assumiu o grande Levi Araújo. Também era outro repórter que parava. Eram os dois. Cansei de ver o Levi Araújo levar o Beri para o Frasquirão, aqueles grandes ídolos, né? Do ABC. Hoje a gente não tem mais aqueles craques. Aqueles craques, né? A gente só vê o Alisson. O craque hoje do ABC é o Alisson. É verdade. Não tem outro, meu amigo. O ídolo nosso é o Alisson. A gente não vê mais um... O Alisson bate o escanteio, o Alisson faz tudo. Bate e falta. Ele só não tem mais aquele pique. Aquele pique, né? De 2007, né? Quando ele fez quatro. Aí, com todo respeito à torcida americana. Aqui no Frasquirão. Cicador, né? E um módulo que tem o nome do garoto. Nome do garoto. E o Alisson, né? É Ricardo. E o Alisson, Ricardo. Inclusive, eu já peguei o zap, viu, Alisson? Você vai vir aqui na Rádio Maricampo. Se Deus quiser, já peguei o contato com o seu tio. Gente boa, gente boa, Alisson. E você vai ter que vir aqui na Rádio Maricampo, na sua cabine dupla. É, é cheio de bosta, viu? É, cheio de lero-lero. Gente boa demais, Alisson. É. Quero mandar um grande abraço pro Joãozinho, danadinho, lá em São José de Mipibu. Pra os grupos, o Grito da Frasqueira, né? O ABC Amor Eterno, do seu Luiz Carioca, Luiz Administrador e a Moniquinha. O Grito da Frasqueira com o Marcelino Pessoa, o ex-presidente Rui Barbosa. Se lembra do Rui Barbosa? Eu lembro. O grande Marcelo Dias, que faz parte lá do Grito da Frasqueira. O Franklin, essa turma aí que nos emociona. E os amigos da bola, né? Que também, de ex-jogadores, me colocaram lá. Eu faço parte dessa turma aí. Lá tá o Tessi. Também faço parte daquele grupo lá. Faz, né? Faço parte daquele grupo. Pronto. Tá lá o Tessi, tá lá o Joãozinho, Robigol. Então, o Januário, né? O Januário. Januário, sua aposta política. Ô, homem doido. O Cearense Januário. Era pau de dar em doido. É, o Januário é... Jogou no Vasco da Gama, né? E no ABC Futebol Clube. Era tempo que o ABC... Agarra muita bola. Januário. Prestava. Você ia pra... Aquele Jean Paraíba também. Você ia pro Castelão, você já sabia que ali o ABC... Era vitória. Não perdia não, era vitória. O Sérgio Alves. Quem não se lembra daquele gol de bicicleta, seu Luiz Carioca? Naquela final, né? Marcelo Dias. Na final, a torcida do América com lenço pra gente. E no cruzamento do... Do pai do... Do zagueiro que estão crucificando aí. Richard. Ele deu uma medida pra Sérgio Alves. Ali foi a bola incrível. Ele virou, botou a bola na gaveta. E saiu manquejando pra torcida do América. Que chamava ele de aleijado, né? Foi. Grandes gols do ABC que a gente não esquece nunca. Não esquece, é. E grandes times que nem ABC e América Alecrim, né? América Tinha, né? América Tinha, o Alecrim Tinha, um Didi Duarte, né? Didi Duarte, Didi Duarte. Um Lúcio Sabiá, né? Um César, o goleiro que foi entrevistado aqui por mim. Nosso... O Souza, né? O América e Souza. O professor Fernando Teixeira, né? Que... Também... Sempre que pode, tá na escuta pelo YouTube. Se eu não me engano... Getúlio Medeiros. Getúlio Medeiros. Getúlio Medeiros. Getúlio Medeiros. Eu vou até olhar quando eu chegar em casa, porque eu vi um corre-corre. Se eu não me engano, é que aí no grupo aí, acho que eu vi que ele tava completando hoje. E aos amigos que entraram no YouTube, eu agradeço a todos que entraram aí no futebol da Rádio Maricampo. Eu espero que estejam bombando, porque o meu celular deu um problemazinho. Mas, a partir do próximo programa, se Deus quiser, o celular tá ativado para os chats, os chats... É. Eu vou passar aqui pro giro da noite com o Andrei Ferreira. E já já eu retorno para as despedidas finais aqui do nosso amigo Júnior Fortunato. Futebol na Maricampo. Com Marco Brito. Giro da noite. Começando o giro da noite agora, aqui no futebol na Maricampo, desta quinta-feira, hoje, dia 21 de março, o ano de 2024, muitos jogos acontecendo hoje a nível local, nacional e internacional. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro Feminino, que está na segunda rodada da primeira fase. No Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Grêmio bateu o Botafogo, o placar foi de 2 a 0. E temos aqui também amistosos internacionais de seleções, que ocorreram hoje à tarde. Em Guimarães, Portugal, a seleção da casa, Portugal, bateu a Suécia, o placar de 5 a 2. E acabou agora pouco em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. A Itália bateu a Venezuela, o placar foi de 2 a 1. Tivemos também aqui jogos da eliminatória da Copa do Mundo para os times da Ásia, a terceira rodada foi hoje, e alguns dos principais jogos que ocorreram. O Japão bateu a Coreia do Norte, o placar foi de 1 a 0. A Coreia do Sul empatou com a Tailândia por 1 a 1. O Catar, que foi sede da última Copa do Mundo, goleou o Kuwait por 3 a 0. Singapura empatou com a China por 2 a 2. A Arábia Saudita bateu o Tajikistão por 1 a 0. O Irã goleou o Turcomenistão por 5 a 0. E a Austrália e o Líbano jogaram também no país da Oceania, que a Austrália joga nas eliminatórias pela Ásia. E a Austrália bateu o Líbano, o placar foi de 2 a 0. Tivemos também aqui a repescagem da eliminatória da Eurocopa. A Polônia goleou a Estônia, o placar foi de 5 a 1. País de Gales 4, Finlândia 1. A Islândia bateu a seleção de Israel pelo placar de 4 a 1. A Bósnia perdeu para a Ucrânia pelo placar de 2 a 1. Geórgia 2, Luxemburgo 0. E a Grécia bateu o Cazaquistão. O placar foi de 5 a 0. Agora vamos falar aqui dos jogos em andamento. Está no intervalo, nesse momento, pela Copa do Nordeste, no Amigão, em Campina Grande. O 13 vai empatando com o Botafogo de João Pessoa. O placar é de 0 a 0. E no estádio Barretão, em Lagarto, cidade do interior de Sergipe, o Maranhão vai batendo o Itabaiana, de Sergipe. O placar é de 2 a 0. Estamos aqui também no primeiro tempo em São Paulo, no Parque São Jorge. O Corinthians vai empatando com o América Mineiro. O placar de 1 a 1. Vai começar daqui a pouquinho pelo Campeonato Catarinense. O jogo de ida da semifinal em Itajaí. O Criciúma vai jogar com Barra. Vai começar a semifinal do Campeonato Catarinense. Vai começar também às 9 da noite na Arena da Amazônia pela Copa Verde. Manaus e Paissandu. O primeiro jogo das quartas de final. E vamos ter um amistoso internacional também nos Estados Unidos daqui a pouquinho. Às 21h30. A seleção do Equador vai jogar com a Guatemala na cidade de Nova Iorque. Este foi o Giro da Noite. E logo depois da vinheta, volta o Marco Brito com o encerramento do Futebol na Maricampo. Giro da Noite. Futebol na Maricampo. Com Marco Brito. O Santinho, né? O Santos Neto. Um abraço também para o filho dele. Foi meu treinador também na seleção do Granote. Renato Teixeira. Renato Teixeira. Renato Teixeira. Ele que quis ser presidente do ABC, mas infelizmente vetaram o rapaz. Era ele e o Rui Barbosa também está encabeçado. De fazer. Eu quero mandar também um grande abraço. Hoje lá na... Estive lá em Candelária, né? Ali na Avenida. O governador Taciso de Vasconcelos Maia. É o Homem da Estelha, né? Casa do Campo, que fica do lado direito. O grande Hermeson, que é torcedor do ABC, Hermeson Jaco. E o dono, né? Um dos donos. É o Gustavo Leny de Souza. É um torcedor do América e o outro do ABC. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe vocês. E dizer, meu caro Júnior, é um prazer tê-lo aqui. Temos quatro minutos para as considerações finais aí. Bota a boca aí na lata da Rádio Maricampo. E pode mandar um abraço para quem você quiser, meu querido. Aqui no Rio Grande do Norte. Natal no interior. Aí temos frutos e mais frutos aí do BITSOC. Eu creio que os empresários, os órgãos competentes aí vão olhar com bons olhos para esse BITSOC tão grandioso aqui do Rio Grande do Norte. Que é o nosso BITSOC. E quero mandar um abraço para as minhas três filhas. Ana Luísa, Ana Cecília e Emily. E para minha esposa também, Laísa. Três meninas. Três meninas. Mas já estão todos moços, né? Ou é criança ainda? Tem uma com 20, vai fazer 21. Sempre vai ser uma criança. E tem duas gêmeas. Vai fazer seis agora em abril, vai fazer seis anos. E mandar um abraço para os meus colegas daqui de Pinhão também. Que é muitos. Não posso citar o nome de todos, né? Dos grupos que eu participo aqui, que estão tudo ligados aí nessa resenha da gente aqui. Renato, Marinho aí, Gabriel. Se for falar o nome de tudinho, Danilo. Se for falar o nome de tudinho aí, complica. O Fábio, né? O Fabinho aí do posto. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Grande Fábio Júnior lá em Laelcaçuz. Também está nesse posto. Grande Fábio Júnior. É uma galera danada aí. E o Fabiano, né? O Fabiano também. Não podemos esquecer. O Fabiano, a galera que está trabalhando com a gente aqui também. Denilson, João Pedro, Alexandre. Chaveirinho, Chaveirinho. Grande Chaveirinho. E mais uma vez agradecer a você, Andrei. Eu espero que você volte outras vezes. Que a gente ainda não terminou não. Porque o tempo é rápido. O tempo de repente passa. É tão bom o papo que... É, é tão bom. É, é tão bom. É, mas tirar outra oportunidade para você vir no meu programa novamente. Foi muito bom você, o Nito, né? Grande abraço, Nito. E obrigado aí pela lembrança do nosso querido Fernando Teixeira, que é ídolo aqui em Fortaleza. Fortaleza. Foi campeão pelo tricolor do Iaço. Ele lá é respeitado. Quando a torcida... Quando a torcida levanta as bandeiras, pode prestar atenção na Série A. Tem a foto de Fernando Teixeira lá. Fernando Teixeira. E dos ex-ídolos. Quero até, assim, mandar um abraço também para a galera do Goiás, que eu jogo lá no Goiás, lá em Miami, na praia de Miami, de Mãe Luísa, Goiás de Mãe Luísa. Sim. Que a gente joga domingo lá na estreia do campeonato de Miami, da praia de Mãe Luísa. Mandar um abraço para a Alain, nosso presidente lá, treinador, Alexandre, essa galera todinha lá do Goiás. Domingo, se Deus quiser, a gente vamos estrear, nos estrear na competição. E temos um excelente começo de campeonato, um excelente final de semana para todos, né? Para todos nós. Certeza mesmo. E muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu, Marconi? Não, que é isso. Precisar aqui, a Rádio Maricampo está aberta, viu? Sempre que puder, venha tapear conosco aqui e botar a boca na latinha da Rádio Maricampo, porque aqui é uma rádio fantástica. Aqui o convidado se sente em casa. É uma aguinha mineral, é um cafezinho, é um biscoitinho, é um bolo. Aqui o cara se sente em casa. Com certeza, com certeza. E quero mandar, para finalizar, um grande abraço para o Marcelo Dias e a Lucicleri Augusta em João Câmara, ao grande, o grande americano Laércio, né? Laércio e o filho dele, lá em Cidade Nova, que é torcedor do América, o Augusto Varela e a todos os outros, né? Que fazem parte deste mundo mágico que é a bola. E agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez estar aqui, né? Agradecer a Deus pela saúde, pelo ar que nós respiramos. Tudo a gente dá glória, Júnior Fortunato, a Deus. Sem Deus a gente não é ninguém. Que Deus possa nos abençoar, nos dar um bom final de semana. E que possa entrar nos lares de cada um ouvinte da Rádio Maricampo espalhada em todo o Brasil. Um beijo na Moniquinha, São Luís. E para finalizar de vez, que Jesus entre em todos os hospitais, dando a cura necessária a todos aqueles que estão desenganados. Estão desenganados pelos métodos, mas por Deus não estão. Que assim seja, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração do Marco Breto. Você ouviu Futebol na Maricampo. O mundo inteiro ligado na Rádio Maricampo. Rio Grande do Norte, Brasil. The whole world is listening to Maricampo Radio Station. Rio Grande do Norte, Brasil. Tá com saudade de viajar? A pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade. Além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca. Pingue Pongue. Cantinho da leitura. Redário para dar aquela descansada. Piscina. E um novo mirante. Com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos. Com guias treinados. Traga sua família ou amigos. E venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui. Serro Corá. A Suíça do Seridó. Nesta sexta, trazemos um momento de fé e reflexão. Exclusivo para você que segue o canal da Rádio Maricampo no YouTube. Acompanhe o programa Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Com a ser bispo de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Nesta sexta, cinco e meia da tarde. No canal do YouTube da Rádio Que Você Gosta. Mar e Campo. Mar e Campo.